Eu sou pai de família, tem as criança pra cuidar A mulher só quer brigar A mulher só quer brigar Na rua vou procurar As puta que tá disposta a fuder sem se apegar As puta que tá disposta a fuder sem se apegar Eu sou pai de família, tem as criança pra cuidar A mulher só quer brigar Na rua vou procurar As puta que tá disposta a fuder sem se apegar As puta que tá disposta a fuder sem se apegar A mulher só quer brigar, na rua vou procurar As puta que tá disposta a fuder sem se apegar As puta que tá disposta a fuder sem se apegar